O povo pensa que tudo é fácil, olha lá. Deixa eu ver que horas são. Uma hora da manhã, depois de quatro dias de trabalho, olha lá. Felipe Duran põe no violão ali, né? E mais uma canção nova do nosso projeto, aqui. Olha o tanto de gente aqui, olha aí. Esse aqui tem dois dias que não dorme. Olha lá, meu coach vocal, olha aí, tô chique, hein? Esse aqui que tolera nós aqui, que é o dono da casa. Esse aqui é o Emburrão, que ele é baixista, que mais? Violonista, trampotista, tudo tem isso aí, olha lá. Aquele é o sonfoneiro favorito do Faustão, o Gessé, que é o galã da banda, meu coach. E eu aqui, olha, que hora? Que era agora? Uma hora, né? Agora é uma hora. Previsão de sair daqui seis horas da manhã. Brincadeira? Depois de cinco, cinco horas, sem mais, né? Seis horas. Seis horas. Pensa numa forma, olha o que que veio aqui também, né? Também valeu a pena, eu esperava. Dá um creminho aí, bicho. Não, não, é tudo meu. Não, não, é tudo meu. Não, não, não. Olha o nome, não. Não? Quando chega com esse nome aqui, meu amigo, na caixinha, eu não libero pra ninguém, meu. Meu amor, eu não fiz sério. É top, viu? É top. Esse é seu, mano. Você é bom, sim. Obrigado, obrigado. Você merece. Parceria. Sanduixeria Ayanguera, meu amigo. Aqui tudo que é bom Ayanguera, você vê? Avenida Ayanguera, Sanduixeria Ayanguera. Telefone. Telefone. Showzaço. 80 a festa com Chitãozinho Chararó e Zezé de Camargo Luciano. E você, claro, é o nosso convidado. Fortaleza, aguardando vocês. Bora, gente. Vamos pra festa.